Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amado Babaji, eu escutei esse provérbio chinês recentemente. Tensões são quem você acha que você deveria ser. Tensões são quem você pensa que deveria ser. Relaxamento é quem você é. Se você escutou, você não precisa ir até os provérbios chinês. Você já ouviu o que eu estou dizendo, relaxe? Mas não é fácil. Deve ser fácil, mas não é fácil para você. Então, claro, os antigos taoístas chineses têm esse provérbio de que tensão é quem você pensa que deveria ser. Relaxamento é quem você é. Relaxamento é quem você é. Então, se era assim há 3 mil anos atrás na China, que o mestre tinha que lembrar você. O que é agora? Porque se há uma coisa em que somos bons agora, é pensar. muito mais do que antes. Eu caio de novo e de novo no ciclo de tentar ser alguém. E quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Quem é esse alguém que você quer ser? Pelo menos, se pensar, você deveria pensar. Pense de forma inteligente. Pense de forma inteligente. Pense de forma inteligente. Mas, em vez de reconhecer que eu sou simplesmente eu, você quer ser alguém. Então, obviamente, vai haver estresse no sistema. Tentando melhorar a mim mesmo, do lado de fora, sem realmente ir para dentro. Sim, porque foi para isso que você foi treinado. Sim, porque foi para isso que você foi treinado. Somente sair. Ninguém está te ensinando a entrar. E é por isso que você sente dificuldade. Porque você não sabe. Você sabe como sair. Você sabe pensar. Você sabe como estar perdido. Mas você esqueceu do relaxamento. Você esqueceu de si mesmo. Você esqueceu de entrar. E o ensinamento no mundo ocidental, ou seja, na Europa e nas Américas. incluindo as Américas. É apenas ir para fora. Esse é o jeito da ciência. que nós nos esquecemos do outro lado. Mas nós nos esquecemos do outro lado. Então, nós nos tornamos muito tecnológicos. e tudo mais. Vida confortável. Mas não há paz. No Oriente, eles estão mais conectados com o interior. E é por isso também que são mais pobres. Porque é mais importante estar em contato com o interior. Então, o desafio para o mundo agora é ter um equilíbrio. Tentando melhorar a mim mesmo do lado de fora. Sem realmente ir para dentro. Sim, essa é a doença do agora. Sim, essa é a doença de agora. Nunca estivemos tão perdidos quanto agora. Esse provérbio me tocou porque é muito simples e sábio. É muito simples. É como quando eu digo, fácil está certo. Mas não é fácil para você. Porque você não está certo. Você ainda vive de forma errada. Então, o desafio é, primeiro, construir uma forma harmoniosa de viver. Então, por isso, as pessoas chamadas espirituais, as pessoas da nova era, podem sonhar sobre a iluminação ou a paz e a êxtase. que estão funcionando. Mas não fizeram trabalho onde estão funcionando. Você precisa começar onde está. E isso é que é difícil. Eu conheço muitas pessoas que dizem, Oh, eu sei. Assim é que é. Sim, sim, eu sei, eu já escutei isso. Sim, você escutou, mas você não sabe, você não vive isso. São apenas palavras. São apenas palavras. Você precisa se tornar aquilo. Que é um trabalho. Não é fácil. Então, essas pessoas, como eu, que estão tentando te enlouquecer. Dizem que é fácil. Muito fácil. E tensão é quem você pensa que deveria ser. Relaxamento é quem você é. Tão fácil. Tão fácil. Então, por que você está tensa? Porque você não compreende as coisas simples. Você precisa se tornar isso. E isso é difícil. Porque você tem várias camadas de tensão. de ideias. De conflito. De comparação. De se tornar. Então, há tensão. Esse provérbio me toca porque é tão simples e sábio. é tão simples que cria uma tensão na mente. Que sempre tenta consertar algo. As coisas simples vão contra a mente. A mente entende quando é difícil. Se for muito fácil, a mente desaparece. É por isso que os mestres e os iluminados dizem que é muito fácil. Porque a mente não tem mais influência. E então está tudo pacífico. Mas se você é controlado pela mente. Que sempre quer se tornar melhor. Ou mais espiritual. Ou mais sexy. Ou mais o que quer que seja. Mais rico. Mais famoso. Um ator. Atriz. Você já é um ator. Largue isso. Relaxe. Está tudo bem atuar. Está tudo bem atuar. Quando você está no teatro. Mas quando você vai para casa. Na sua própria casa, com sua família e amigos. Você fica parecendo um idiota. Você fica parecendo um idiota. Se ainda atuar como Napoleão. É claro. E todos se tornaram algo que você não é. A mente sempre tenta consertar algo. Uma resistência ao fato de que há nada na mente. Que possa fazer algo para encontrar paz. Sim. Há resistência na mente. Sim. Há resistência na mente. Porque a coisa toda da mente é fazer. E se você não for influenciado pela mente. Então o que há para fazer? Há paz. Há paz. Então, enquanto você está influenciado pela mente. Isso significa resistência. Resistência ao que é. Porque a mente está constantemente se movendo. E a paz está aqui. E agora. Então, enquanto você está influenciado pela mente. Não haverá uma paz total. Não haverá uma paz total. Sim. Você poderá ter vislumbres disso. Que você já teve. Mas então aquela chata volta. Então, você precisa estudar sua mente. Porque, para que resistência? Porque, para que resistência? É isso que eu digo repetidas vezes. O crescimento em si não é difícil. Transformação. Despertar. Se você não resistir. Resistir à verdade como ela é. Se não resistir à sua própria evolução. E é isso que todos vocês estão fazendo. Uma resistência ao fato. Resistência ao fato. De que há nada que a minha mente possa fazer para encontrar paz. De que há nada que a minha mente possa fazer para encontrar paz. Há várias coisas que pode fazer. Você precisa começar a treiná-la. Você precisa começar a treiná-la. Discipliná-la. Discipliná-la. Então, há vários passos diferentes. Há vários passos diferentes. Quando o mestre diz, não mente. Isso é quando você não sofre influência nenhuma da mente. Você venceu a batalha. Mas se sempre for identificado com os pensamentos. Então, você precisa começar a discipliná-la. Esse é o significado de transformar o negativo em positivo. Porque quando é positivo. Quando você está rindo ao invés de chorar, por exemplo. Então, a vida é muito mais legal. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa transformar a mente negativa. Que resiste ao seu próprio crescimento. Em uma mente que quer. Que quer ir mais fundo. Você usa a mente para sair da mente. Você precisa de disciplina. De novo e de novo eu escuto a conclusão do meu coração. Que o caminho é aceitar e relaxar. Sim, você deveria ter isso como seu mantra. E você precisa fazer isso repetidas vezes. Porque o hábito é profundo. E não seguir as ideias. De como eu penso que deveria ser. Não pense. Você ainda está pensando. Eu disse, não pense. Então, qual será o problema? Porque quando você não sabe quem você é. Porque quando você não sabe quem você é. Como você pode ter qualquer ideia de quem você deveria ser. Alguma imagem de sonho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Surfando Jesus Cristo. Brad Pitt. Eminem. Quem? Quem? Qual é a sua ideia de quem você gostaria de ser? Isso é loucura. Mas é onde estamos. Então, de novo e de novo e de novo e de novo, você precisa voltar a si mesmo. Sentir. Não pense. Esse é o começo. O caminho é aceitar e relaxar, diz o coração. Sim, mas você precisa escutar o coração. E se a mente for muito forte, você não ouve o que o coração está dizendo. E se a mente for muito forte, você não escuta o que o coração está dizendo. Porque o coração é muito, muito silencioso. Então, se quiser escutar o que o seu coração está lhe dizendo, você precisa se tornar mais silencioso. É a única forma. Ou seja, você nunca, nunca escutará a sabedoria do coração. E é por isso que a maioria das pessoas não escuta o coração. Porque há muita mente entre você e o coração. Então, esse é o trabalho. Primeiro, você tem que escutar o coração. Então, este é o dever de casa. Primeiro, escute o coração. Depois, o caminho é sentir. Em vez de pensar. Em vez de pensar. Sensibilidade. Escute. Meditação. Meditação. Estes são os caminhos que te levam de volta. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você precisa se lembrar disso. Isto é o que eu deveria seguir, em vez das ideias do que eu penso que deveria ser. Sim, é isso. E eu estou dizendo isso todo dia. Mas estou dizendo de novo. Porque parece que há uma luz que começa compreensão em você. Alguma consciência está lá. Alguma consciência está lá. De que estou perdido. E que você tem a oportunidade de mudar. Porque você pode me escutar por anos. O que você já faz. Mas não entra. Algo precisa dar um estalo. Para que você enxergue a sua própria situação. Estou vivendo nas tensões da mente. No entanto, eu sei que há algo mais. Sim, isto é o que é servido aqui. Isto aqui é meu restaurante. Há algo mais. E o que é isso? Eu não sei, mas o sabor é gostoso. E isso me faz querer voar. Mas eu preciso me livrar da minha mochila. Eu sei que há algo mais. Quero ficar sem peso e voar. Sim. Isto significa que você experimentou algo. Isto significa que você experimentou algo. Que é além da mente. E então você quer. Porque o sabor é gostoso. É uma possibilidade. Você pode sentir a possibilidade de se tornar sem peso e voar. Mas agora você precisa se tornar mais consciente. Este é o único jeito. Amor e gratidão. Eu te amo. Nishant. Amor e gratidão. Eu te amo. Nishant. Então, é somente na superfície da mente há esforço e atenção acontece. A mente mesmo consegue compreender que eu não sou necessária em qualquer lugar. Então, dependendo do quanto você entende, a mente vai te torturar ou ela vai desistir. e esse é um grande dia. Quando a própria mente se curva. Eu fui um filho da puta com você. Agora eu percebo. Você se lembra. de que eu não sou o chefe. Eu sou apenas seu servo. Eu sinto muito. Posso ficar? Hum, não sei. Tudo bem. Fique aí no cantinho. Fique quieto. Fique quieto. E então eu vou te usar quando eu precisar. É assim. Mas seja paciente. Primeiro, você precisa ficar consciente do seu corpo. Esse é o primeiro passo porque você está totalmente identificado com o corpo. Então você precisa retreinar o seu corpo. Então você precisa retreinar o seu corpo. Para que não seja inconsciente. porque o corpo pode ficar como uma máquina. Tudo automático. Ou ele pode ficar muito sensível, alerta, lindo. Então fique atento como você vive a sua vida diária. Como você está agindo, como você está falando, como você está caminhando. Como você está comendo. Como você está falando. Como conversa. Fique mais e mais consciente das suas ações físicas. Onde estão as tensões. Observe. Conheça-se. Como você pode te curar se você não conhece a doença? Então primeiro você precisa se tornar consciente dos seus sintomas. E então os sentimentos, a mente. Que é muito, muito mais difícil. Ir mais fundo. Compreender como a mente opera. E não ser escravo da mente, das emoções, dos seus sentimentos. Mas você precisa conhecê-los primeiro. E a maioria das pessoas tem medo de emoções e sentimentos. E somente quando isso está em harmonia. A energia vai mais fundo no seu coração espiritual, no seu ser. O que é isso, todo isso jogando aqui. O que é isso? Porquê fixa-lo? Eu quero ficar sem peso. Você pode ouvir? Como é isso agora? Como é isso? Para mim, é bom. Quem é isso não bom para alguém? Só para você? Então, eu entendo o seu dilema, Nishant, porque esse é o dilema de todo mundo. Não é fácil apenas ser. É muito difícil. Por causa do seu condicionamento. E todas as tensões no corpo, na mente, nas emoções. Porque quando eu digo relaxe, claro, como tudo, significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Alguns dizem, chegam em casa do trabalho e simplesmente relaxam. Mas que tipo de relaxamento é esse? assistir o jogo de futebol. E tomar cerveja. Ou fumar um baseado. Ou tomar um drink. E então relaxam. Isso é o normal. Isso é o normal. Mas isso não ajuda. Realmente relaxar significa que você está livre. É isso que eu quero dizer com relaxar. É isso que eu quero dizer com relaxar. É isso que eu quero dizer com relaxar. É aí que eu espero que aos poucos eu te leve. Mas isso não é fácil. E muitas vezes aqui também as pessoas chegam. E apenas uma palavra, um satsang. que vai contra a sua compreensão. E o ego se machuca. Muito fácil. Então se você não tem mais essa compreensão de que você quer ultrapassar isso. Se libertar do ego. A mente e os pensamentos sempre vão começar com algo. Algumas boas desculpas. Para te distanciar da verdade. É assim que sempre foi. E muitos de vocês já estiveram no caminho antes. E então chegam mais perto. E então chegam mais perto. E então dão frio na barriga. E para alguns isso acontece muitas vezes nesta vida também. Então é por isso que todo mundo fala sobre tornar-se como uma criança. Como Jesus disse, torne-se como crianças. Ou deixe que as crianças venham até mim, ele diz. Sim, muito melhor do que os adultos. E por quê? Porque quando você tem essa inocência igual à criança, que é tão importante resgatar a sua criança interior, ou a sua espontaneidade interior, ou a sua espontaneidade interior, Então você está funcionando no momento, você está funcionando aqui e agora. Em vez de se tornar. A criança está ocupada aqui e agora. Confiando. Mas a mente sonha com o futuro e perde o momento. Esse é o significado de encontrar a sua criança interior. Esse é o significado de encontrar a sua criança interior. Então eu entendo o seu dilema. E eu vou seguir dizendo a verdade. Que fácil é certo. Muito, muito fácil. Mas fácil não é certo. Agora estou derrubando a sua craze. Não é fácil quando você vive em tensão. Mas se não houver tensão, é muito fácil. E muito certo. Medite sobre isso. Mas é muito difícil realmente ser livre e espontâneo. Mas é muito difícil realmente ser livre e espontâneo. Significa que você acertou. Chegou. Lao Tzu diz, O estudante do conhecimento está focado em aprender mais todo dia. O estudante do Tao está focado em perder todo dia. Essa é a diferença entre o mundo interior e o exterior. E você precisa ter um equilíbrio. O mundo exterior, que todos nós conhecemos, é apenas aprender mais e mais todo dia. Mas o estudante do caminho, o buscador, tem percebido que precisa perder mais e mais todo dia. Não é ganhar, receber mais. é se esvaziar. É se esvaziar. Porque o que você busca já está aí. É que há várias camadas que estão escondendo isso. Ao continuar perdendo, Alcança-se o fazer nada. E ao fazer nada, tudo está feito. Isso não faz sentido para a mente. Isso vai te enlouquecer, Nishanta. Isso vai te enlouquecer, Nishanta. Fazer nada. Tudo está feito. Mas o que eu deveria fazer então? Eu preciso fazer algo. Alguma coisa eu preciso fazer. Mas Lao Tzu diz que ao fazer nada, tudo está feito. Por isso poucas pessoas estão escutando esses mestres. Por isso pouquíssimas pessoas estão escutando esses mestres. E sempre foi assim. O mundo inteiro está ocupado em se tornar, e não ser. Aquele que conquista o mundo, com frequência faz isso fazendo nada. Porque conquistar o mundo significa que você está em paz. Você encontrou algo muito mais valioso do que as riquezas do mundo. quando você está compelido a fazer algo, o mundo já está parto além das suas conquistas, quando você está compelido a fazer algo. Isso é a mente. Você sempre tem que ser melhor. Você sempre tem que fazer algo. Mas então o mundo já está além das suas conquistas. Porque você já é o mundo. Tudo está aí. E é por isso que nós seguimos em diferentes caminhos. Para tentar fazer você compreender que existe apenas um caminho. E isso é encarar a si mesmo. Conhecer a si mesmo. O segredo está aí. Não está do lado de fora. 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 Não está do lado de fora.